Quanto custa um vinho vermelho na França? Vinhos de Bordeaux de 2020, de diferentes uvas selecionadas, por R$ 3,90 e R$ 4,25. Vinho Omedoc, um dos vinhos mais caros comercializados no Brasil, geralmente por R$ 300 e R$ 400, por R$ 6,15. Vinhos mais antigas e também de boa qualidade, com prêmios de 2021 e 2022, por R$ 6,45. Tem vinho para todos os preços e gostos, por exemplo, tem a seleção de vinhos orgânicos, que pode começar de R$ 4,90 até os mais caros, por R$ 12,65. Claro, sem esquecer dos baratérrimos, né? Temos vinhos também a partir de R$ 2,15. Gostou? Curte para saber mais sobre a França.